Quem aí não é fã de O Senhor dos Anéis? Na minha opinião, eu acho que é uma das melhores adaptações já feitas. E O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, não é muito diferente. Eu sei que a primeira temporada sofreu várias críticas negativas dos fãs, mas pra mim, o saldo final é bem positivo, e a série é muito boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd, e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. A próxima temporada de Anéis do Poder vai ser muito da hora, e você não pode dar mole e seguir pra próxima sem se lembrar o que aconteceu na primeira. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar o resumo completo da primeira temporada de Anéis do Poder. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série inicia contando que os elfos de Valinor foram pra guerra na Terra-média contra o Morgoth, junto com todos aqueles que a gente já conhece. Os anões, os humanos, os elfos de Lindon, bem, geral foi pra essa guerra. Eles conseguem derrotar Morgoth, mas os orques sobrevivem e se multiplicam ao comando do nosso já conhecido Sauron. Fygrond, irmão da Galadriel, jura matar o Sauron, mas acaba sendo morto antes, e é ela quem assume essa promessa. Com isso, a sua caçada pelo Mago das Trevas começa, e ela vai até as últimas consequências por conta disso. Depois de uma busca fracassada em Foron do Waif, Galadriel e a sua companhia voltam para a cidade de Lindon, onde mora o Rei dos Elfos, Gil-galad. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu prometo que eu vou tentar pronunciar os nomes o mais correto possível, mas se eu não conseguir, me dá uma forra, vai? O Tolkien não facilitou muito a nossa vida, mas se eu errar, me corrija aí nos comentários. Galadriel foi com um plano secreto de pedir para o Rei um novo batalhão para continuar sua caçada pelo Sauron. Mas o seu amigo, Elrond, que nós também já conhecemos dos filmes, trai ela contando as suas reais intenções para o Rei, que, por sua vez, manda ela e o restante dos Elfos de volta para Valinor. Elrond também é enviado junto com o Lorde Celebrimbor, o ferreiro mais famoso dos Elfos, para executar um projeto ainda não revelado. Todos estão voltando para a antiga terra dos Elfos, quando a Galadriel, movida pelo sentimento de vingança pelo seu irmão, pula do barco. Apesar da Galadriel verdadeiramente acreditar que o Sauron ainda está solta e que vai voltar para dominar a Terra-média, Gil-galad acredita que a guerra acabou e manda todos os Elfos dos Postos Avançados voltarem para casa. Arondir, um dos Elfos dos Postos Avançados, está apaixonado por uma mulher curandeira, chamada Browin. O Elfo vai visitar ela antes de voltar para casa, e chegando lá, os dois vão investigar um vilarejo próximo, chamado Warden. Quando eles alcançam a aldeia, ela está toda em chamas, e de cara eles já desconfiam que foi obra dos Orques. Aproveitando esse momento, Teal, o filho da Browin, invade o celeiro do Waldron, o dono da taberna da aldeia, e encontra e rouba a espada do Sauron. Nori, uma pepeluda, vê um cometa passando e caindo muito próximo do acampamento do povo dela. Ela vai verificar, e quando chega, vê que o asteroide, na verdade, é um humano que está deitado no centro do buraco. Nori convence a Pop, a sua amiga, de que o homem que caiu do céu precisa ser ajudado. As duas levam ele para uma espécie de casa dos pés peludos. Quando ele acorda, apesar da comunicação muito complicada, eles começam a se aproximar, até que o seu pai, Largo, se machuca, e ela não está lá para ajudar ele. Além disso, um enxame de vagalumes estava voando ao redor do gigante quando algo inesperado acontece, e todos eles morrem. Aparentemente, e mesmo sem explicação, é causado pelo gigante. Celebrimbor conta para Elrond que o projeto deles é a construção de uma torre, a maior e mais imponente forja já vista. Com o prazo humanamente impossível, ou melhor, elficamente impossível, Elrond leva o seu novo parceiro para Khazadun, a montanha e cidade dos anões. Ele tenta pedir ajuda para o seu amigo e príncipe Durin, mas os anões sequer abrem a porta para ele. Resumindo um pouco a história, depois de uma disputa para ver quem tem a picareta mais forte, o Elrond se rende e convence o seu amigo a ouvir a sua proposta. Depois de relembrar os velhos tempos, o príncipe acaba aceitando a proposta de ajudar os elfos, mas o rei não gosta muito dessa história, dizendo que não foi uma coincidência o aparecimento dos elfos logo naquela hora. Galadriel, que estava à deriva no mar, encontra um grupo de marinheiros naufragados em uma jangada improvisada e é salva por eles. Depois de uma batalha desleal contra um monstro marinho, apenas a elfa e um dos tripulantes, Hal Brent, saem vivos e uma nova aliança se forma. Nesse momento, mais uma dificuldade aparece e depois de uma tempestade furiosa, eles são salvos pelo Elendil, que a gente também já conhece dos filmes. Ele é guarda dos mares do reino da ilha de Númenor. Enquanto isso, Arondir começa a caça pelo que quer que tenha destruído a aldeia de Horda, mas o caçador vira a caça e acaba sendo capturado. Teal e Browin também são encurralados dentro da casa deles e depois de uma luta insana contra um dos desfigurados das Forças das Trevas, eles conseguem vencer e saem vivos. A cabeça do monstro foi prova suficiente para convencer toda a população da aldeia de dar o fora dali e irem para a Torre de Vigia, aquela do posto avançado dos elfos. Teal está empacotando as suas coisas e guarda o punhal da espada do Sauron, quando o sangue da sua ferida na mão começa a ser sugado pelo punhal, meio que regenerando a espada do Sauron. Em seguida, vemos que o Arondir foi capturado por um exército de orques, mas não foi só ele. Todo o pilotão do posto avançado também está ali, sendo feito de escravo para construir uma trincheira para os orques, que, se tiverem contato com o sol, viram churrasquinho. Arondir, junto com os outros elfos, começa um motim para que pelo menos um deles consiga escapar e voltar com um exército para salvar eles. O plano inicialmente até funciona, e mesmo com alguns elfos mortos, o comandante consegue escapar, mas acaba sendo morto pelos orques antes de ter qualquer chance de chegar numa floresta mais próxima. Arondir também vai ser morto por um dos orques quando um dos líderes interrompe e manda entregarem ele para o Adar. Galadriel e Halbrand são levados pelo Elendil para Númenor e apresentados para a rainha regente Miriel. Elendil fica encarregado por supervisionar a elfa e garantir que ela não vai fazer nada de errado na cidade. Depois de uma conversa, a Galadriel convence o guarda dos mares a levar ela para o Salão do Saber. Lá, ela descobre que o símbolo do Sauron na verdade é um mapa para as terras do sul e que o Halbrand é descendente da família real daquelas terras que há muito tempo espera por um rei. Inclusive, durante essa parte da série também é apresentado o filho do Elendil, o tão famoso Isildur, que também aparece nos filmes. Tar Palandir, o rei de Númenor e a rainha regente Miriel, sua filha, tem uma visão dada por uma das pedras Paladir, o mesmo tipo de pedra que o Saruman usa no filme as duas torres. Não dá para ter 100% de certeza se é exatamente a mesma pedra, mas a série com certeza quis dar a entender que sim. A visão mostra que Númenor vai ser destruída, devastada por uma tsunami e tudo começa com a chegada da Galadriel ao reino. Por isso, o ódio mortal da Miriel pelos elfos. Galadriel pede ajuda da rainha regente para libertar as terras dos homens do sul e quando ela nega, a elfa exige falar com o rei e é presa. Galadriel foge da prisão e invade a torre onde o rei está acamado e em um estado de demência quase vegetativo. A rainha conta para ela sobre a visão e pede para que ela não conte para ninguém sobre as condições do rei. Na manhã seguinte, quando a Galadriel está sendo escultada para fora da cidade, as pétalas da árvore branca de Númenor começam a cair, revelando o passo seguinte da profecia. Miriel cancela a ordem de exílio da Galadriel e convoca não só o seu exército, mas o povo para navegarem para as terras do sul. Adar finalmente é revelado. Ele era um dos elfos que foi levado por Morgoth quando criança, se tornando um Myriondor, um dos filhos das trevas, os primeiros orques. Ele solta o Arondir com um recado. Os humanos que estão refugiados na torre têm duas opções. Tentar lutar e morrer ou se render, jurar lealdade ao Sauron como já fizeram no passado e viver. Os humanos da torre estão passando fome e, em um ato de bravura, o Teal volta para a cidade para saquear o máximo de mantimentos que puder. Mas ele é encurralado por um orque e, cravando o punhal do Sauron no braço, usa a espada para se defender e fugir, revelando aos orques o paradeiro do objeto que eles tanto procuravam. De volta na torre, o Aldrag se revela para o Teal, dizendo saber que o garoto pegou o punhal do Sauron. Elrond e Celebrimbor, junto com os anões, já avançaram muito na construção da forja. Ao mesmo tempo, Elrond desconfia que o seu amigo Durin não está contando toda a verdade. Por isso, ele segue o príncipe até uma mina antiga na sua montanha. Com os dois se encontrando lá dentro, Durin revela que os anões encontraram um minério muito raro, mais leve que a seda e, ao mesmo tempo, mais duro do que o ferro. Quando Elrond vê o minério, ele de cara a reconhece e chama Mithril. O cara do meteoro ajuda Nori e a sua família na migração. No caminho, Nori é atacada e a ser morta quando ele se mete no meio e defende ela. Nesse mesmo momento, três mulheres, todas vestidas de branco, chegam no mesmo lugar onde ele caiu, aparentemente procurando por ele. Na torre, Browen e Arundir assumem a liderança e tomam a frente do povo, conversando metade deles a lutarem, mas o Aldrang, servo secreto do Sauron, também toma a frente e convence a outra metade a se render. Assim, uma parte do povo vai embora com ele e a outra fica. Tiel também revela para o Arundir que está com o punhal da espada do Sauron e o elfo fala que aquilo é uma chave. Também vemos em seguida que o Adar e os orques começam a marchar para a torre e no menor os preparativos para a navegação em direção à guerra começam. O exército começa a ser treinado por Elendil e pela Galadriel. Durante um treino, Valandil consegue acertar Galadriel se tornando um dos tenentes do exército. Kemen, filho do Parazont, que é como se fosse a mão do rei do House of the Dragon, tenta convencer o pai a fazer a rainha desistir da guerra, mas ele não tem sucesso. Ele tenta depois sabotar o exército, explodindo dois dos navios, mas no final ele é parado e salvo pelo Isildo. E assim, o povo de Númenor começa a sua marcha para a guerra na Terra-média. O príncipe Durin e o Elrond vão para Lindon, a convite do rei dos elfos. E durante um jantar, as coisas começam a ficar tensas entre os dois líderes. Depois daquele mesmo jantar, Gil-galad revela que ele tem um plano por trás daquela torre, como o príncipe e o rei dos anões já suspeitavam. Na realidade, a árvore da imortalidade dos elfos está morrendo. E para salvar não só a árvore, mas toda a raça deles, é necessário um minério, Mithril. Depois de uma fracassada tentativa do Elrond de buscar outra saída com Celebrimbor, ele conta isso para o Durin, que entende e concorda em fornecer o material para os elfos, mas eles ainda precisam convencer o rei. Descobrimos também que o Mithril foi forjado quando um raio atingiu uma árvore no topo da montanha de Khazadun. Enquanto um elfo puro e o Balrog, aquele que já conhecemos batalhavam ao redor dela. Os humanos todos fogem da torre e Arondir fica para trás, criando uma armadilha para os orques. Adar chega, eles invadem a edificação e acaba caindo na armadilha. Alguns orques morrem, mas o Adar consegue escapar. Arondir se junta com o restante dos humanos em uma aldeia próxima, onde eles montam outra armadilha para os orques. O Exército das Trevas ataca novamente e mais uma vez a armadilha funciona. Ou pelo menos era isso que parecia. Porque na realidade, o primeiro ataque era apenas os humanos que tinham se rendido e foram usados como linha de frente. E assim, um segundo ataque orque na aldeia começa. Dessa vez, os humanos perdem e são encurralados dentro de uma taberna. O Adar chega e começa a matar geral para forçar o Arondir a entregar o punhal da espada do Sauron que ele tinha escondido. Mas o Elfo nega revelar a localização e quando o Adar ia matar a Browie, o Teal diz que sabe e entrega o punhal. Agora, com o objeto que ele queria, o Adar manda matar todo mundo. E é nesse momento que a Galadriel e os humanos de Númenor que tinham chegado na Terra-média alcançam o vilarejo e dando uma surra nos Elfos salvam os outros humanos. O líder das Trevas tenta fugir, mas é capturado e interrogado pela Galadriel. Miriel chama e apresenta o Halbrand para a população que depois de tanto tempo aguardando por um rei recebe ele de braços abertos e com festa, quase que simbolizando uma coroação ali mesmo. Nesse momento, o Aldrag, que tinha roubado ou na surdina o punhal do Sauron, usa o seu sangue para revelar a chave e agora, com a espada do Sauron, ele abre as comportas da represa. A água corre pelas trincheiras cavadas por os orques, revelando que aquele caminho, na verdade, era um túnel para o centro do vulcão ali próximo e com água entrando em contato com o magma do vulcão, explode levantando uma poeira por quilômetros e quilômetros e transformando, assim, a Terra do Sul em Mordor. Galadriel se junta com Tio e juntos, eles vão em direção ao acampamento dos soldados de Númenor. Valandil e Miriel também encontram o Elendil e o resto que sobrou do exército. Eles também contam para o comandante que o filho, Isildur, morreu salvando as pessoas da aldeia. Miriel também revela que, de alguma forma, no meio daquilo tudo, ela ficou cega. Chegando no acampamento, Galadriel descobre que o Halbrent acabou sendo gravemente ferido durante o processo e, por isso, ela corre para a Torre dos Elfos criada pelo Elrond e o Celebrimbor para poder salvar ele. Com a derrota na batalha, a rainha resolve retornar para Númenor, mas promete que vai voltar e, juntos, ao lado dos Elfos, vão enfrentar o Sauron. Ele tenta fazer alguma coisa, mas só consegue que um pedaço da árvore caia, quase acertando a Nori e, desiludido, abandona o povo pequeno. Mas, no dia seguinte, a região inteira das árvores deram frutos, provendo abundância para os pés peludos. Mas, naquela noite, as três feiticeiras de branco chegam atrás do homem, queimam todos os suprimentos coletados pelos pequeninos e, depois, seguem caminho atrás do que caiu do céu. Nori, então, resolve ir atrás do seu amigo e avisar que as feiticeiras estão caçando ele. Em Casa Dún, o rei nega o pedido do filho para ajudar os Elfos. O príncipe Duri e o Elrond desobedecem o rei e começam a escarvar a mina, procurando pelo minério. Depois de algum trabalho, eles acham uma área onde tem uma quantidade inacreditável do Mithril. Mas o rei chega bem na hora e expulsa o elfo da montanha além de deserdar o Durin do trono. Depois disso, o rei manda, então, fechar a passagem para as minas. E, nesse momento, a série mostra que, lá no fundo da montanha, tal Balrog, Galadriel e Halbrand chegam na forja e os elfos tratam do ferimento do rei dos humanos do sul. Quando ele acorda, conversando com o Celebrimbor, eles sugerem uma nova forma de salvar os elfos, potencializando o poder do pequeno pedaço de Mithril. O rei dos elfos acaba sendo convencido pelo Elrond e permite que eles fiquem para trás para forjar uma coroa que vai não só manter a luz dos elfos e salvar eles, como também dar um poder nunca visto antes. As três feiticeiras acham o homem que caiu do céu, assim como a Nori e alguns outros pés peludos também. Depois de uma luta épica que custou a vida do Sadoc, o líder dos pés peludos, o homem derrota as feiticeiras e descobrimos que ele não é o Sauron como a série deixava em aberto, e sim um mago do bem que eles chamam de Instar. Nori resolve então abandonar os pés peludos e seguir caminho com o Instar para Arrum, a terra dele. Miriel também chega em Númenor, junto com o que restou do seu exército e descobre que durante esse tempo o seu pai, o rei, morreu. Com Halbrand se aproximando do Celebrimbor, Galadriel desconfia que ele não é quem diz ser e manda um elfo pesquisar mais sobre ele. Depois de descobrirem que a linhagem real dos homens do sul acabou, a Galadriel confronta o Halbrand, que se revela, na verdade, ser o Sauron. Sauron, então, tenta convencer ela a ciliar as trevas, mas ela nega e o mago das trevas foge. Galadriel e Celebrimbor derretem a daga de Fingrond, o irmão da Galadriel, e juntos forjam não dois, mas três anéis do poder. Elrond também descobre que Halbrand é, na verdade, o Sauron. Ele ia confrontar a Galadriel, mas vendo os anéis, paralisa e deixa isso de lado. Nesse momento, o Sauron chega em Mordor e, refletindo nos olhos dele, vemos o vulcão, que foi explodido depois da batalha entre os humanos e o Hadar. E lá no topo, vemos o olho de Sauron, exatamente como no filme do Senhor dos Anéis. E é assim que termina a primeira temporada de Anéis do Poder da Amazon Prime. Eu não sei vocês, mas eu tô doido pra ver a nova temporada. Eu até concordo que a primeira temporada deixou a desejar em alguns pequenos aspectos, mas só de ver mais uma obra tão bem feita do universo do Tolkien, eu fico muito animado. Agora sim, você tá preparado. Pode correr pro Prime Video e curtir a nova temporada que eu acho que vai estar animal. Já deixa o seu like e me diz nos comentários se o resumo te ajudou a relembrar de tudo o que aconteceu e também se eu esqueci de alguma coisa importante. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena ou próximo capítulo e boa maratona pra vocês. Tchau, tchau, tchau.